Tem uma coisa que muda muito o jogo das suas produções, e aqui não estou falando só da sua câmera ou da sua lente, mas sim dos acessórios que você pode usar na sua câmera e também nos seus outros equipamentos para elevar muito o seu nível e vai facilitar principalmente o seu fluxo de produção. E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero te mostrar alguns dos acessórios que eu escolhi para montar o meu rig de câmera da Falcã. Eles disponibilizaram esses acessórios para que eu pudesse testar, colocar em uso e, como você sabe, todos os equipamentos que eu pego por aqui, eu realmente pego não só para testar e fazer review, mas para botar no meu dia a dia. Então eu escolhi a dedo cada um desses acessórios para que eu pudesse montar na minha câmera e também em outras possibilidades, como monitoração e até mesmo na iluminação. E aí eu quero conversar, bater um papo aqui com você, mostrando que acessórios são esses. Eu vou começar aqui por um acessório que, na verdade, é um acessório de tripé e que, por mais simples que ele pareça, ele é muito funcional. Esse aqui é o Quick Release da Falcã e, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai colocar esse Quick Release no plate do seu tripé, então você vai parafusar ele dessa maneira e aí você vai deixar esse plate pequeno, que é um padrão aqui da Falcã e que tem em todos os outros acessórios e você vai poder deixar, inclusive, na sua câmera para que você possa simplesmente sair de um tripé para outro ou até mesmo de um gimbal, só plugando ele aqui. Esse aqui tem um padrão que a gente chama de arca e que também vai funcionar em outros tripés, mesmo que ele não seja especificamente um tripé da Falcã. Então isso aqui vai te dar muita agilidade e, como ele é muito pequeno e, ainda assim, resistente, ele vai funcionar tranquilamente para você usar em todas as possibilidades. Falando um pouco ainda sobre essa parte aqui de base para a câmera, tem um acessório muito legal, que é esse aqui, que é um plate que você utiliza na sua mochila. Isso é muito bom para viajantes, para filmmakers que estão ali gravando, para documentários, porque você pode deixar a sua câmera já com o seu plate aqui, que é o mesmo padrão do Quick Release, por exemplo, e você vai prender na sua mochila para que você deixe a sua câmera a tirar cola. Então você está viajando, vai fotografar, vai filmar, você simplesmente puxa ela aqui sem ter que abrir a mochila e ter que fazer aquela parada e tudo mais, você perde muito tempo tentando tirar tudo. Aqui você deixa no ponto, puxa e, provavelmente, você já viu muita gente, muito criador de conteúdo utilizando isso aqui. Vamos falar de um dos acessórios que mais me chamou a atenção e que eu quis ter aqui no meu setup. Esse aqui é um half-cage ou um meio-cage, ou seja, ele funciona aqui como um C. E você tem uma funcionalidade muito legal porque ele vai funcionar para a grande maioria das câmeras. Então ele é um cage que ele consegue abordar aqui pelo tamanho, pelo posicionamento, câmeras menores ou câmeras maiores. E no meu caso, como a Falcon não tinha um cage específico para a X-H2S, mas isso até foi bom para eu poder conhecer esse acessório aqui, eu pude comprar esse aqui que vai funcionar não só na minha câmera principal, mas em todas as outras que eu decidi testar aqui no canal. Então o que é legal é que ele também é dobrável, então ele fica bem compacto. Se você quiser guardar ele, ele não fica aquela estrutura toda montada. E ao você precisar, você vai colocar ele aqui e vai plugar na sua câmera. Eu vou montar ele aqui para você, só para você entender qual o jogo. Basicamente, eu vou tirar aqui o meu plate e eu vou parafusar ele na minha câmera. Então com o meu plate parafusado aqui na minha câmera, eu vou pegar o meu cage, eu vou firmar ele aqui também para deixar ele certinho. Então eu tirei a lente aqui para ficar mais fácil, eu vou basicamente clipar a minha câmera aqui e ele já está preso. O legal é que a conexão da câmera com o próprio cage é basicamente o plate e aí você tem muita facilidade para tirar ou colocar o cage, porque nem sempre eu vou usar, né? Então dependendo da minha produção, eu vou deixar ele mais leve. Beleza, então agora eu tenho o cage com todas as minhas furações aqui e já começo a montar também os outros acessórios. E aí vem um acessório muito legal, que é esse side handle, tá? Que é esse grip lateral que você vai colocar na sua câmera. E daqui para frente, basta eu colocar e ele já vai ficar preso aqui certinho. Eu não preciso de chave, né? Eu só monto ele aqui do jeito que ele chegou e ele está pronto. E a pegada é muito boa, né? Ele tem uma textura assim meio amadeirada, além de ser bem bonito, né? Esse tom acinzentado com o azulado dele. E aqui eu estou agora com esse side handle. E além do side handle, eu também escolhi esse top handle, que também vai se facilitar muito quando a gente for trabalhar com a câmera, fazer ângulos mais baixos, ou até mesmo para carregar a câmera. Da mesma maneira, basta eu colocar ele aqui e ele vai já clipar e pronto. Então agora eu tenho tanto um side handle quanto um top handle, né? Para fazer plano baixo ou ter essa pegada aqui. Essa pegada lateral e essa pegada superior, né? É algo que vai te dar também até mais criatividade para fazer diferentes planos. Depois desses do cage, né? Que seria a minha base aqui. Outra coisa que eu também acho essencial você ter são essas mini ball heads, né? Que basicamente vão servir tanto para você colocar a monitoração quanto um transmissor e que você também pode usar aqui, tanto plugado no seu cage, se você quiser, ou você pode usar ele de alguma outra maneira, né? Se você quiser, você pode colocar num tripé ou em qualquer outro acessório que tenha uma furação de tripé. O que eu vou fazer aqui? Vou basicamente colocar ele aqui, aí eu vou parafusar ele. E aí depois de parafusado, eu venho aqui com esse side handle e aí você coloca. O legal é que você pode usar tanto com parafuso ou sem parafuso, você vai fazendo aqui as suas combinações de acordo com as suas necessidades. Isso vai ser legal porque eu também livro aqui o nosso show da câmera para colocar, por exemplo, o microfone de lapela. E aqui também, se eu quiser, no próprio top handle eu também tenho uma outra furação. Se eu quisesse, eu posso colocar um outro, inclusive eu pedi dois para eu ter nos monitores ou nos transmissores ou colocar no próprio cage aqui de outras maneiras para que eu possa ter mais versatilidade. Então aqui eu posso colocar esse transmissor aqui, por exemplo. E aí outros acessórios interessantes que eu escolhi aqui também para o meu kit são esses braços articulados, que eles são muito úteis, que eu vou usar desde prender monitor, tanto na câmera quanto no tripé, às vezes colocar microfone se eu quiser deixar mais alto ou jogar um pouquinho mais para frente. Até mesmo já usei muito na GoPro, eu coloco isso aqui para prender GoPro em outros pontos, né? Então esse aqui tem um tamanho um pouco menor, né? Ele é um pouquinho mais robusto, menorzinho, mas super firme, super bem construído. E eu tenho essa versão aqui também que é maior e que vai ser bem legal, seja para você, por exemplo, colocar um microfone e aí você colocar ele aqui na frente da câmera, até mesmo para se gravar, você poderia montar um setup com o microfone mais próximo de você. Ou, no meu caso, eu gosto muito de também prender isso aqui no tripé para que eu possa colocar um monitor afastado ali do tripé quando eu estiver operando para eu não ter que deixar ele exatamente em cima da câmera. Então é muito útil isso aqui também. E por fim, mas não menos importante, outra coisa que eu também uso demais, tanto em gimbals quanto até mesmo para gravar com o celular, é esse pequeno tripé. Isso aqui é um tripé de mesa, de fato, mas a utilidade maior que você pode, inclusive, montar seu setup, e aí se você estiver, por exemplo, rigando a sua câmera, para ficar mais fácil de ajustar, né? Tem gente que até usaria para usar para fazer vlog e tudo mais, mas isso aqui, quando você está montando a sua câmera, fica bem prático, né? De você ir fazendo o seu rig e tendo um tripézinho desse aqui que você deixa no ponto. Então, esses aqui são alguns acessórios que eu escolhi da Falcã para conseguir montar o meu rig de câmera e, na verdade, várias outras possibilidades aqui na minha produção. E eu costumo falar que esse tipo de acessório é o tipo de acessório que te economiza principalmente tempo e também as gambiarras no audiovisual. Eu sei que a gente faz e, normalmente, eu ainda faço algumas gambiarras, mas você ter todo um kit montado que facilmente você monta, desmonta, vê outras possibilidades, isso aí vai te dar muito mais versatilidade. Eu vou deixar aqui também o link de todos esses acessórios para você conhecer e conhecer mais sobre essa marca, que é a Falcã, que é incrível. Todos os acessórios, cara, muito bem construídos. Eu já fiz também um review de um tripé de fibra de carbono que eu uso em todas as produções desde que eu peguei. Eu vou deixar o card aqui para você poder assistir também. E comenta aqui, qual desses acessórios aqui faz muito sentido nas suas produções a partir de agora. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.